Olá, o trecho que eu acabei de executar é o solo de fagote da obra Bolero, de Maurice Ravel. Em meados de 1927, ele recebeu a encomenda de uma bailarina de nome Ida Rubinstein para a criação de uma peça de um balé com caráter espanhol. O Bolero, então, é uma obra desenvolvida sobre uma base percussiva, onde instrumentos solistas vão se revesando na conhecida melodia. O fagote é o terceiro instrumento a solar depois da flauta transversal e da clarineta. Ambas, a flauta transversal e a clarineta, desenvolvem o tema A da melodia. O fagote, ao solar, desenvolve o tema B. O solo foi escrito numa região aguda do instrumento, o que torna o solo de grande dificuldade técnica. Por quê? A região aguda exige um dedilhado um tanto complicado, travado, além da pressão, que tem que ser muita, além do ar, que tem que ser muito generoso. Esse caráter de dramaticidade, desenvolvido pelo solo do fagote, é contrário ao solo da flauta transversal e da clarineta, que são solos tranquilos. Ravel, quando escreveu, colocou em determinado trecho do solo a repetição de onze notas iguais na região aguda do instrumento. É um fagote. Se você quiser ouvir ao vivo, ou mesmo em gravação, o boleto, tente, então, observar essas características. Meu nome é Francisco Amstauden e sou fagotista da Orquestra da Unicamp. A CIDADE NO BRASIL Ravel, compositor francês, nasceu no ano de 1875 e, além de compositor, foi professor e pianista. Ravel estudou no famoso conservatório musical de Paris e teve contato com a vanguarda musical do final do século XIX e início do século XX. Foi nesse contexto, então, que surgiu a ideia da composição do bolero. E na sua concepção final, Ravel considerava que o bolero era uma música trivial e ainda chegou a descrevê-la como uma peça para orquestra sem música. parar. Imaginou ser uma peça de estilo orquestral que deve ser executada em tempo único, ou seja, sem parada, e do início ao fim, no estilo queixoso e monótono das melodias árabe-espanhola. Sua coreografia, na época, causou um certo escândalo devido ao seu grau de sensualidade. No programa de estreia, vira assim descrito. Dentro de uma taverna na Espanha, pessoas dançam sob o lustre de latão no teto. Incentivada pelo público, a bailarina pula sobre a longa mesa e seus passos se tornam cada vez mais animados. A mais famosa coreografia do bolero é do coreógrafo Maurício Bejar, que foi eternizada no cinema pelo filme Retratos da Vida, cujo diretor é Claude Lelouch e pelo bailarino argentino Jorge Dom. Abraço!